E fala aí galerainha, beleza? Total APK começando mais um vídeo aqui no meu canal Mano, hoje mano, nós vai trazer a sobrevivência aí ó Sobrevivenciona aí ó Filezona mano, muito da hora aí no No Kcraftry 2020 mano Que faz muito tempo aí que nós não Não traz sobrevivência Então é isso aí mano Desligar o Wi-Fi aqui ó Porque senão fica entrando aqueles anúncios E vocês sabem que anúncio é muito chato né mano Pra gente, sim, anúncio é muito chato Então mano, nós já conseguimos aqui ó Muitas coisas né Tô gravando Nós já começamos aqui ó Opa, tá só faltando aqui os minérios Minérios aí mano, insano hein Rapaz, vamos pegar logo esses minérios aqui mano Tem muitos ferros velho Caraca Eita meu Ferrinho aí é da hora mano Ferrinho aí mano, vai ser muito útil aí Pra nós estar aí na nossa sobrevivência Traz de um vidro aí mano Fazer uma casinha aí mano Muito da hora aí E é isso aí mano E é isso aí mano ó Já começamos ó Na boa Na boa rapaz Começamos aqui muito na boa ó Encontrando ferro E é isso aí galera Ficando ligado aí no canal Total APK hein De vez em quando aí Sai um videozinho aí novinho aí Que vocês assistiram Beleza E é isso aí mano Total APK aí ó Né Só na boa mano Agora vamos pegar aí mano Ferrinho aí Que ferrinho é bom né mano Caraca Cês virem Na boa mano Já achei um ferro aí ó Travou mano Galera é muito chato hein mano Anúncio Anúncio Anúnciozinho aí É muito chato hein mano Tô gravando Tá gravando Anúncio aí mano É muito chato aí mano Então Então é isso aí mano Cês viram galera Que é É incrível Incrível mano Isso Eu desliguei o wi-fi Ainda tá entrando Aqueles anúncinhos Velho Louco lá mano E isso é chato mano Anúncio Ah mano Era bom Sabe o que Se nós encontrasse Lápis Lázuli Lápis Lázuli Era muito Muito bom hein mano Pra gente tá encantando hein Nossas ferramentas Eita Mano Mano Já vou Lançar logo Aqui a pazinha Pazinha aí De Uma pazinha aí De pedra Né Pazinha aí Mano Já E Velho Tá o osso Mano Vou Tacar logo Uma tocha Ali ó Pra dar Aquela Esclarecidinha Bom Galera Não tem nada Aqui não Então hein Já vamos Quebrar aí mano A nossa Crafts Cadê o Cadê o Machadinho Sim mano Sobrevivência No No Look Craft Aí mano É muito Da hora Aí mano Minecraft Pra vocês que curte Que curte muito Isso Sobrevivência Aí No Look Craft Enfim Todo jogo Crafts É É É Legalzinho Mano Ó Igual ó Nós já Começamos Já achamos Ferro Agora já Vamos pegar Um carvãozinho Né Pegar um carvãozinho Ali ó Pra assar Aqueles ferros Bom Nem preciso Preocupar Muito com carvão Sabe por que Conseguindo Madeira Bruta A gente Consegue Fazer Carvão Vamos entrar Aí mano Aqui um pouco Nessa Caverninha Aqui ó Vai que a gente Encontra aí um Mais ferro É um carvão Aí mano Pra vocês que curtem Muita mineração Opa Já achamos Ferrinho Mais Ferrinhos Isso é bom Isso é bom Isso é bom Ferrinhos Bom Demais Galerinha É isso aí Tropa Não vou entrar Muito não Porque Corre perigo Sabe por que Creepers Creepers E aqueles Corpezinha Eles são Bem Chato É claro Né Eles Chegam Assim Perto da gente Explode E mata A gente Mano A gente Nem vê Ah mano Vou ter que ir atrás Da comidinha Aí também As cavernas Aqui Talvez Depois Eu Exploro Mais Ela Beleza Eita Eita Tropa Já tá Ficando a noite Nós passemos o dia inteiro Aí mano Só Só Minereando Minerando Aí mano Olha mano Um desert Opa Caverninha Eita Mais Ferrinhos Ferrinho é bom Mano Daqui a pouco Nós temos Bast Temos Bastante Tendo Bastante Ferros A gente Não precisa A gente Já vai Lançar Aí As Picareta De ferro Mano Porque Se vem Achar Ouro Diamantes Aí mano A gente Pega Com a Picareta De ferro Porque Com a Picareta De pedra Já é Não Dá De Com a Picareta De pedra Mesmo Não Dá De Quebrar Aí A Coisa Com Ferro Picareta De Pedra Não Dá Pra Quebrar As Coisas É Isso Aí Mano Não Acham Comida Hum Galera Comida Mano Onde Tem Comida Opa Vou Vazar Ali Vazar Daqui Galera Tem Esqueleto Ali Ali É Um Zumbi Mano Dá De Comer Carne Podre Podre Dá Zumbi Eita Mano Galerinha Galerinha Mano Achei Achei Uma Vila Galera Eu vou Chegar Até Lá Mano Sabe Pra Que Mano Coletar Coletar Trigo A gente Vai Poder Fazer Alguns Pães Pra Gente Comer Porque Mano A fome Barra De fome Da gente Já tá Já Já Tá Ruim Mano Ai O Cui Sai Mano Sai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL